Oi pessoal, bem-vindo aqui ao primeiro vlog do canal. Vamos hoje para a prova do Algarve. Vamos só aqui tratar desta situação. Isto está muito torto, não sei se dá para perceber bem. Pois, dá para perceber ali que alguma coisa não está bem. Temos que mudar essa merda e pronto, já nos vimos. Muito melhor. Eu sigo no Instagram, não esqueça. Já estamos aqui na prova. Já fiz a inscrição sobre 904. Estamos aqui agora a ver o meu inimigo que o ano passado fez-me isto. Vocês vão agora ver. E pronto. E é isso. Vamos acabar agora de ver a pista. Está ali o Bino também. Vou deixar o Instagram dele ali. E quando lá chegarmos abaixo. Vamos ter que o DPX, com o pombo, para ele mudar a mola. Minha suspensão já está acabadinha toda. Ele vai-me por uma mola nova para ver se aguenta estes saltos amanhã. Bom dia pessoal. Ontem não gravámos mais. O DPX ainda não tinha vindo. Fomos depois ir dar uma voltinha. Fomos ao Casino Vila Moura. Vamos agora de manhã teres para o DPX para mudar a mola. Depois vamos fazer umas 4 descidas estranhos até a hora de almoço. Tentar decorar a pista, fazer os saltos todos. E vamos ver como é que corre. Falei comentações que isto é para não fazer barulho. Como é que é? Puto, está tudo bem contigo. Agora puxa-me só. Bem pessoal, já fomos ao DPX. Estamos agora equipar. Estamos aqui no paddock do time ribeirense. Vou deixar o Instagram aí deste pessoal todo na descrição. E é isso. Vamos equipar e vamos fazer umas descidas. Montenormais! Solo por carreira de Ah! Ah! Ai! Ah! Antigamente era isso. Pessoal, são 3 horas. Não posso descer. Sou por emoção. Só a partir das 5. Vou tirar aqui umas fotos ao pessoal. Vou fazer umas filmagens. Depois mostro-vos o resultado final. Passando! Passando! Paraná! Passando! Os trenhos por hoje acabaram, a última descida tive uma queda. E pronto, vamos agora para o hotel, vamos levar a bicicleta. Bom dia pessoal, hoje é domingo, é o dia da corrida. Vou agora só fazer uma descida de manhã, só para ver mais uma linha ou duas. E a minha descida da qualificação é às 11h20, por isso depois já digo alguma coisa. Este é Tiago Carreira, que termina com 3.33, 183. E agora temos o Tiago Marques dos Wild Boys. Não, este é de um branco, Wild Boys também, mas é o de um branco, termina com 3.03, 680. E agora está para trás, para respirar. Bem pessoal, acabou a primeira prova da Taça de Portugal de Abril 2019. A minha prestação não foi nada quanto à espera. Na qualificação fiquei em 10, quando é 5.5, eu não sei. Tentei fazer uma qualificação ao chegar pelo seguro. Não me cansar muito. Vou tentar riscar na final. Na final, não fui além do 9º lugar. Esperava melhor, no mínimo entre os 5 primeiros. Não consegui. A categoria promoção estava muito forte. Temos agora, daqui a 2 ou 3 semanas, a Taça de Portugal e Porto Mojo. Vou tentar lá ficar entre os 3 primeiros, que eu gosto bastante daquela pista. Agora tenho algumas alterações. Vou tentar fazer lá um bom resultado. Isto é o meu primeiro vlog. Desculpem qualquer coisinha. Não sei se isto vai ficar alguma coisa de jeito ou não. Se gostarem, comentem um like. Subscrevam o canal. Passem pelo Instagram da Malca, que eu deixei aí nos vídeos. Pelo meu. Vou também deixar o meu Instagram da página de fotografias. Vou lá fazer umas edições do pessoal a passar. Vou deixar umas fotos e isso. Vai e isso. Espero que gostem.